Avião sem asa Eu sou eu, assim sem você Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Amor sem beijinho, bochecha sem caldinho Eu sou eu, assim sem você Circo sem palhaço, namoro sem amasso Sou eu, assim sem você Tô louca pra te ver chegar Tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retomar